Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rotário da Vida, espero que esteja tudo ok aí, com som e com som de fundo também. Esse vídeo aqui é mais um FD, é um debate de anime de som especial de domingo, espero que o som do fundo esteja alto o suficiente também, não sei como é que tá a regulagem, mas o filme da vez é um filme que eu particularmente fui pego meio de surpresa, né, na verdade eu vi assim, tipo, do nada, assim, uma imagem dele, se não me engano um AMV, e eu olhei, nossa, não vi esse filme ainda, e ele é recente, e o nome do filme é Ryu To Soba Ka Su no Rime, Ryu To Soba Ka Su no Rime, conhecido também como Belle. Belle é, não é uma abreviação, é a Ampliação de Belle, que é BIN, que é BELL, que é SINO, em inglês. Belle, em francês, seria BELEZA, né, BELLA, que é um filme do Mamoru Rosoda. Eu gosto do Rosoda. Eu fiz Mirai no Mirai, eu gosto do The Gear At All The Time, acho que, pá, vamos ser essa. Eu gosto do Summer Wars, eu gosto do Children Kodomo, Eu gosto, mais ou menos, daquele outro lá do Beast, Beast alguma coisa lá dele, que é um dos últimos dele. Em geral, eu acho o Rosoda divertido, eu gosto do One Piece do Rosoda, do Digimon do Rosoda, eu acho legal. E esse BELL, falar BELL que é simples, né, falar Ryu To Soba Ka Su no Rime é meio complicado, né, e o Dragão, no caso. E no Dragão, no filme, é tratado como, pela legenda, pelo menos, como besta, como bestialidade, porque faz sentido com o contexto do filme em geral. Então, do que se trata exatamente BELL? O Rosoda, ele tem uma vibe, uma mania, um hábito de pegar a ficção científica e tratar com imersão no sentido de realidade virtual. Ele faz isso com o Summer Wars, faz isso em Digimon, faz isso em The Gear At All The Time, entre outros animes, bom, principalmente esse, né. Ele trabalha um pouco com essa ficção científica, com uma tentativa, até mesmo no último Mirai to Mirai, né, Mirai no Mirai, alguma coisa assim. Eu uso um pouco disso também. Ele retoma muito do que ele já trabalhou antes, ele é uma pessoa um tanto saudosista. Ele retoma muita coisa nesse filme também. BELL é o seguinte, temos ali uma protagonista chamada... SUSO. A SUSO tem uma tragédia familiar, a mãe dela vai salvar uma garota do afogamento, que tava isolada no rio, assim, no meio de alto no rio, quase se afogando. A mãe dela é uma êzima nadadora, ela pega um colete de salva-vidas e vai salvar a menina. Só que ela salva, de fato, a criança, consegue pôr o colete na menina, traz ela pra beirada e ela é arrastada pelo rio porque tá numa tempestade. Aí ela morre arrastada e afogada pelo rio. Então a SUSO, ela tem um puto de um trauma. A SUSO sempre gostou de cantar. A SUSO sempre gostou de... É artista, né, ela brincava, interagia. Teve uma infância com a mãe, né, muito feliz. Muito, muito feliz. Daí corta. Corta por quê? Porque é uma puta tragédia, a mãe dela morreu. Ela fica com o pai e ela trata o pai dela como se fosse uma pessoa estranha. Ela não tem conexão com o pai. Ela fica completamente alienada da família. E nisso tem todo o contexto dela superar esse trauma. E o filme trata da superação dela. E tem a superação de outro personagem que eu acho complexa também. Não... É como ele não é bom. Ele é roçoda. Roçoda quer dizer o quê? Que ele tem qualidade de direção. O filme tem duas horas e ele não cansa. Ele é um filme que flui bem. Entretanto, ele é ruchado na última meia hora. Ele atropela o enredo. Ele força um fim, um desfecho. E fica clichê e vazio. Superficial. Eu adiante por ser uma crítica no Google. Ele é um filme superficial. Ele tem um filme com dualidade. Ele tem duas naturezas distintas. Ele é um filme roçoda. Ele é um filme gringo. Por que ele é um filme gringo? Porque ele é um filme Disney. Puramente Disney. As princesas da Disney. Você olha a Disney e você vê aquilo lá. Rossoda sendo Disneyano. Disneyano na parte do 3D. Disneyano na parte da atmosfera. Disneyano na parte da linguagem. Da transmissão. E essa parte Disneyana. Bem Disney mesmo. Bem... Pela Bela e a Fera. Bem musical da Disney. É a parte onde é o mundo virtual. Então o mundo virtual é o mundo de imersão. O mundo de metaverso. Como a palavra está em figura agora. E o mundo real é o mundo da realidade mesmo. E o que é esse metaverso? Esse mundo da imersão? É o mundo onde você cria um mundo paralelo. Uma realidade paralela. Com regras diferenciadas. Leis diferenciadas. E toda vez que você vai adentrar nesse mundo. Você faz um login. E esse login. Ele rastreia a sua biologia corporal. E ele efetiva um aumento. Uma gradação positiva. Ou positiva no sentido de... Extrapola os seus sentimentos. Extrapola a sua imagem individual. Imagem de coração. Ele põe o seu coração no avatar. O avatar é o representante do seu corpo físico no mundo virtual. E a Belle. Quando ela vai para esse mundo de avatar. Ela é restaurada como a grande cantora. A grande estrela. A grande ídolo. Entre aspas. E pertence à natureza do coração dela. E sem querer ter uma ambiguidade. Se ela usou ou não. A foto da amiga dela. Que é a amiga chamada Uruka. E ela deu uma foto para fazer o perfil de avatar dela. Onde a Uruka aparecia. A Uruka é a... Taxofonista da banda. Do clube. Da escola. Ela é popular. Ela é bonita e tal. Ela é uma personagem mal utilizada. E porcamente aparece no anime. Quem aparece mais é a Hiroka. Que é a melhor amiga dela. A Hiroka é uma hacker. Uma... Grande amiga. Uma pessoa que é até intrusiva. Invasiva. E sem noção. Egoísta. No sentido. E está ali dando suporte para a Suzu. Que sabe que a Suzu está toda lascada. E travada. E tem também um personagem chamado Shinobu. Que é o... Segundo protagonista masculino principal. Mas eu acho que ele é mais primeiro do que segundo. Deveria ser mais primeiro. Que é um cara mais apagado do que apagado na história inteira. Que tem um ar gentil. Um ar... É... De cuidador. Um grande amigo. Um grande nobre. Assim. Um príncipe encantado. Meio... Japonês. Neutrão. Assim. Mas ainda é o cara que tipo assim. Que sempre está ao lado da Suzu. Sempre ao lado dela. Desde criança. Desde que a mãe dela morreu. Ele já conhece ela. E até tem uma declaração enviesada dele para ela. Que ele fala. Vou te proteger. Ela acredita pianente. Que ele se declarou. Romanticamente para ela. E no anime dá a entender que é possível. Que de fato. Essa proteção dele. Seja uma proteção. Que possa efetivar de fato. Um relacionamento afetivo amoroso. No caso da Suzu contra. Para ele sim. Com certeza. A Suzu quer ter um relacionamento afetivo com ele. Isso é praticamente inegável no anime. A Suzu. Ela tem uma queda enorme. Pelo Shinobu. E o Shinobu fica muito suporte. Ele quase nem aparece no filme. Ele é tipo. Parece aqui e ali. Como um personagem bem. Não chega a ser estereotipado. Mas ele é quase apagado mesmo. E qual o problema do filme? O problema do filme. É que ele é duplo. Ele tem o mundo da fantasia. E o mundo da realidade. No mundo da fantasia. É um mundo paralelo. Com conflitos paralelos. Com desdobramentos paralelos. Que ficam em desfecho aberto. Ou semi aberto. E não desenvolvido. O mundo da fantasia. Ele fica bem. Sei lá. A palavra raso. Raso. É um mundo raso. E o mundo da realidade é interessante. O que é o mundo da realidade? É o mundo da superação. Onde a Suzu. O Shinobu ajuda. A Hiroka dá suporte. A Aruka também tem um esquema ali. De ela. Elevar-se como uma personagem. E tem um cara chamado Shinjiro. Que é um melhor amigo do Shinobu. Que é um cara que gosta de. Kayak né. Um suporte aquático. Ele tá ali no clube do Kayak. Tentando recrutar a galera. E tem um relacionamento dele com a Aruka. Que é quase consolidado. Que é interessante. Que é a Aruka gostando dele. E tentando se declarar pra ele. Tem todo um esquema ali. De a Suzu confundir. E pensar que a Aruka gosta do Shinobu. Mas na verdade a Aruka gosta do Shinjiro. E o Shinjiro é excêntrico. Horrores. Ele é o cara. Bizarro assim. O portista estranhão assim. Não é ruim. Mas ele é estranho. Mas ele é divertido. Ele é divertido. E ele é mais interessante que o Shinobu. Em vários sentidos. O Shinobu é bem. Sensal. Quase assim. E a Aruka. Ela não é desenvolvida muito. Mas funciona. E a Hiroka. Que é a melhor amiga da Suzu. Até vai. E tem um grupo ali de suporte. Que é o pai da Hiroka. Que é. O povo do coral. Que a Suzu faz parte. Mesmo que ela não tenha liberdade para cantar. Não consiga cantar. Não consiga interagir em público. Ou seja. Travada a voz dela. Ela perdeu a liberdade de exposição. Enfim. De artística. De expressão. Ela não consegue se expressar. E ela é uma boa pessoa. Não tem nenhum bullying. Nada. Nada agressivo na realidade dela. Mas ela é travadona. Tipo. Ela tem um trauma. Que é. A vida dela. A vida em si. Ela não consegue superar. Essa tristeza. Brutal. Que é a perda da mãe. E ela perde. Junto com isso. Todo. O gosto. Pela vida. O brilho. Pelo destino. O brilho. Pelo desbravar. O infinito e além. Pode dizer assim. E nisso. Ela entra. Lá no mundo virtual. Sem querer. Por diversão. Recomendada pela Hiroka. Cria um avatar. No mundo virtual. E esse avatar. É chamado de Bella. E a Bella. Que é o avatar dela. Consegue fazer o que? No mundo virtual. Ela se torna uma idol. No mundo virtual. Ela começa a cantar. No mundo virtual. Porque ela não conseguia cantar. No mundo real. O mundo virtual. Meio que. Abre a alma dela. O coração dela. O que é bonito. É bacana. Tem uma cena. Bonita pra caramba. Um take. Muito bonito. Do nosso diretor. Do Rossoda. Ele mostra. Ela cantando. E ela. Ascendendo. Como idol. E ela. Desbravando. A sua expressão. Nesse mundo. Tentando chamar a atenção. De um outro personagem. Que era o próprio. O próprio Ryu. O próprio dragão. Que tem um nome. Que eu não lembro agora. O nome pessoal dele. Que eu esqueci. Mas ela tem um nome. Mas ele é um avatar. Também. Interno. A esse mundo virtual. Nesse mundo virtual. Ele não é explorado. É um mundo extremamente. Genérico. Sintético. É. De pano de fundo. Que a gente não tem nem ideia. Como é que funciona. Só sabe. Que tem uma polícia ali. Clichezona. Que é os moralistas. Da propaganda. Tipo. E são das mega corporações. Que estipula. O certo e o errado. Dentro desse mundo virtual. Que é a galera. Que nem tem nome direito. Que são os personagens. Animalescos. De fato. Animalescos. Que tem uma. Um avatar de animal. E tal. E um deles. Que não é. Tipo um super herói. Assim. Um Batman. Um Batman. Um Superman mesmo. E fica ali sendo o justiceiro. O grande policial. Lá. E tá caçando o Ryu. Quem é o Ryu? O Ryu é um. Um avatar. Da destruição. Ele é um. Um avatar dracônico. Um dragão. Em formato dragão. Em forma de dragão. Que é. Representado meio. Como se fosse a fera. A Bela é a fera. A paródia entre aspas. Da Bela é a fera da Disney. E esse. Ryu. Né. Esse dragão. Ele é um. Gladiador. Ele matou. Matou no sentido de vencer. Venceu inúmeros combatentes. Perdeu. Algumas por W.O. E tal. Porque não compareceu. E batalhas que não são explicadas. Ele é tipo um gladiador que. Tá em fim de carreira já. Ninguém. Luta com ele. As lutas são uma luta só pontual aqui. Não tem um desdobramento do passado das lutas dele. Não é shonenzinho de batalha. E. Ele encontra a Bela. Enquanto a Bela fazia o show dela. Né. De acordo com a Hiruka. Né. A Haruka. Como é que é o nome da amiga dela? Hiroka. A Hiroka força a Bela a ser uma ídolo. Coagindo mesmo. Controlando a carreira dela. Expondo ela. Propagando como um vírus. Um spam. As músicas dela. E ela se torna muito famosa. Ela começa a ser um grande astro da NET. Uma grande despertar de uma pessoa central ali. Beleza. E o Ryu é o grande inimigo. O grande guerreiro. Digamos. Pária. Explodido. Assim. Deturpado. De um cenário. Caçado pela polícia. Incômodo. Destrutivo. Violento. Agressivo. Bate em todo mundo a porrada. Dobra todo mundo no soco. E é muito bom no soco mesmo. E o avatar. O grande. A pessoa por trás do avatar do Ryu. É descoberto que é o Kay. Agora tem o nome daquele na foto. O Kay. Quem é o Kay? É uma criança. Que é de Tóquio. Da capital. Sofre violência doméstica. E perdeu a mãe. Mas ele sofre violência doméstica do pai. E tem um irmão dele que é autista. Se não me engano é autista. Ou algo próximo a isso. E vê no Ryu. Um grande herói. Um grande símbolo da rebeldia. Um grande anarquista. Sei lá. Um contra senso. Contra ordem. E no mundo do neon. Do brilho. Da luz. É a sombra. As trevas. E ao mesmo tempo ele representa ali. O contraponto. Desse cenário. Poluído. De luzes. Do mundo virtual. E isso ele é o herói de várias crianças. Incluindo o irmão dele. É o mais novo. E tem um problema mais de comportamento. De trauma também. Não sei se ele é autista ou não. Mas é uma história que trabalha com esse despertar. Essa descoberta do dragão. E a superação e a tomada de controle da sua própria realidade. Auxiliado por quem? Pela Belle. Que na verdade é a Suso. E a Suso é a pessoa que salva. Tanto no mundo virtual. Quanto no mundo real. Literalmente no mundo real. Tanto que eu falei que é ruxado pra cacete o fim do filme. Porque é muito jogado assim. Tipo. Vamos ter que matar o filme. O filme tem duas horas. O que a gente faz? Vamos fazer o desfecho. O desfecho é como? Não sei. Joga lá ela no trem e manda embora. Pra encontrar o cara na cidade dele. Pra salvar e abraçar ele. Pra enfrentar o pai dele. É uma cena interessante. É uma cena interessante. Mas é uma cena... Sem graça. Entendeu? Ela é esteticamente legal. É de enredo legal. Funciona na obra. Funciona. Mas eu achei um filme meio porco assim. Sem querer ofender né. Dos Rossoda da vida. O pior. Que eu vi. Acho que é o pior filme do Rossoda que eu vi na vida. Comparado com todos os outros. Eu não gostei assim. Eu achei um filme muito mastigado. Muito... Pouco potente. Muito... Muito clichê. Muito... Dependente de cenários. Conflitos. E a cisão dele de realidade. Não é boa o suficiente. De fazer o mundo da ficção. Da fantasia virtual. E o mundo da realidade. Os conflitos humanos são bons. O conflito da Suso. O conflito do... 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 Do Kei. Ou no caso. Ela sendo a Belle. E ele sendo o dragão Ryu. É legal. Os próprios coadjuvantes. Até certo ponto. Segura um pouco as pontas. Embora sejam bem apagados. Tá? Bem apagado mesmo. A Hiroka. A... Não sei se o nome. A Aruka. O Shinjiro. O Shinobu. O pai dela. Fica só descanteio. Não dá nem graça. O pessoal do coral. Também só descanteio. Não serve pra nada. Assim. É só neonzinho. A possível rival. O ídolo musical. Dentro do mundo virtual. E assim. Tipo. É... Só um elemento. Só uma cor na parede. Dentro de uma parede. Não serve pra nada também. O elemento. Os elementos internos do filme. Eles. Tem a coesão do plot. De sei lá. De arcos. O que. Ok. Morre. No sentido de ser. Uma obra. Sem identidade única. Que não consegue desenvolver. Os dois universos. Tipo. O universo virtual. É patético. Sim. É só a premissa. É só a casca. E o universo real. Tem ali. Os conflitos da Suso. O conflito do Kay. Conflitos do amor afetivo. Entre adolescentes. Ok. Isso é legal. Vai. Engulo. Vai. Sem aceito. Mas. Ele fica todo torto. Porque o filme não funciona. Então. O filme. Ele tem uma estética. Esse aqui. É um mundo virtual. Um grande personagem. Uma princesa da Disney. Aqui. Conforme. Você vê a Belle. Nas imagens aqui. Do YouTube. Do Google. Então. É um filme. Que. Ok. Vai. Tem. Os personagens. O traço. Esse aqui. É o grande herói. O policial. Sei lá. A lei. A lei. No mundo virtual. Que aliás. Nem dizem quem é o personagem físico dele. Ele é um avatar. Ele tem o poder de revelar o avatar original do protagonista. Do. Calma. Agora. Ele tem o poder de revelar a real identidade física corpórea dos avatares dentro do mundo virtual. E ele tá tentando fazer isso com o Ryu. Pra que que ele quer fazer isso com o Ryu? Pra poder expulsar. Banir o usuário. Que é o Ryu no caso. Que é o violento. E ele acaba fazendo isso com a Belle. A Belle toma a forma humana dentro do mundo virtual. É descoberta no mundo virtual. Aliás. As cenas dela sendo descobertas no mundo virtual. É bonita. É bem animado. É legal. Na parte estética. Na parte técnica. O anime funciona bem. Na parte de entrega de plot grandioso. O anime é só a mesma coisa. Qualquer outro anime clichê. Que pra mim assim. Não engrandece em nada. Mas. Os momentos de diversão. Os momentos de drama. Funcionam razoavelmente. Então tudo bem. Mas aí. A Belle é revelada. Vira suzo no mundo virtual. Não tem consequências. Ela deve ter retomado. O gado de volta ao avatar dela depois. E quando você vira. Ou perde o avatar no mundo da internet. Você perde a possibilidade de interagir no mundo virtual. O mundo da internet. É expulso desse metaverso. Mas. Não é aprofundado esse plot da polícia. A polícia é só um elemento clichê interno ali. Pra dar destaque. Pra brutalidade do Ryu. Como contraste de uma pessoa traumatizada. Que na realidade é. Agredido. Violentamente. Pelo pai. Assim. O pai dele é um lixo. Ou como a Belle. Ou a Suzu. Ganha do pai dele. Eu não me convenço. Ou como o próprio Kay. Barra Rio. Ganha do pai dele. E se toma. A sua autonomia. A sua identidade. The boy the beast. Que eu tava falando desse filme aqui. Como ele ganha essa dinâmica. De amadurecimento. De tomada de vida adulta. Em relação ao pai dele. Eu não me convenço. É. Os relacionamentos afetivos. Ficam meio. Jogados. Pra escanteio. Tirando. Do. 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 A Hirooka fica só de coadjuvante mesmo, não serve pra muita coisa. O filme funciona. Tem um time bom. Como eu falei, ele tem duas horas e não cansa. Ele tem duas fucking horas e não cansa. É um roçada, nesse sentido. É um bom roçada. O roçada tem um domínio de fluxo de filme, de fluxo de animação ótimo. Só que é um filme vazio. Entendeu? É um filme meio... Whatever. Entendeu? É um Disney mal feito. E é um Disney genérico. E o filme Disney já é genérico por si mesmo. O filme Disney não consegue ser grande coisa. Eu não acho filme Disney grande coisa. Eu sou muito já pancêntrico, né? Otaku mesmo. Eu sou otaku. Eu não sou fãzinho de Disney, não. Da Pixar, sim. Disney, não. Pixar é outra história. Tem filme bom da Disney. Tem filme bom da Disney. Mas eu gosto de musical da Disney, não. Eu acho musical da Disney entediante. Eu acho filme musical, em geral, entediante. Agora, no caso do Bella, ele é um filme Disney entediante também. Só que ele, na parte que ele é rossoda, na parte que ele é japonês, ele é bom. É a parte que o rossoda tá animando em 2D ali. Então é surreal, porque você tem uma parte ruim. Uma parte enlatada americana. E uma parte que não é boa, mas não é ruim. É melhor do que a parte enlatada americana. Mas funciona bem no sentido de tradição de animação do rossoda. Que é a parte de animação tradicional mesmo dele. Só que a parte americana não é ruim em certos pontos. Por quê? Porque é o rossoda fazendo o filme Disney. O rossoda fazendo o filme Disney, como eu falei, tem cenas dramáticas. Construção de arcos internos ao mundo virtual. Que é o mundo artificial. Que é o mundo da... Realmente parece um mundo estranho, fantástico. O norte-americano é... O norte-americano é no sentido de estética. Na estética de... Sei lá, eu tô chutando aqui. A estética interna lembra muito uma coisa que não é... Não é Japão, sabe? É uma coisa bem inspirada mesmo. E essa estética de herói, de vilão, de pequena... De Barbie, de sereia, princesa, pequena sereia. De velha e a fera. Dessas coisas disneyanas. Tá naquela parte. Nessa parte. Só que é a rossoda fazendo isso. A rossoda não é ruim. Então, até essa parte é interessante em algum sentido. Então, cortando aqui as imagens, né? Cortando aí no Parabicã. Então, é bom nesse sentido também. O rossoda não é ruim. E por rossoda não ser ruim, o filme não é ruim. Mas o filme é bom? Não. Não é. É o pior filme do rossoda. Eu vi, que eu acho, né? Minha opinião. Só isso. Essa é a minha... Review de Belle. Por iru sei lá o que. Tem o nome inteiro aqui, né? Tipo, eu vou falar o nome inteiro. Iriu to soba kasu no rime. Então, essa é a minha review de Iriu to soba kasu no rime. Ou Belle. E os elementos que ficam de ponta solta ali. Fica. Tem muita ponta solta, assim. Principalmente na parte mais de estrutura da atmosfera. Do world building, né? O mundo em si. Porque foca no drama. Foca na construção de arco de personagem. Que é ok. Só que poderia fazer as duas coisas. E não faz. Então, fica capenga. Fica manco. O filme fica meio manco. Então, é isso. Essa é a minha review de Belle. Último filme do rossoda. Que eu caí meio de paraquedas nele. Mas, ok. Beleza, pessoas? Até a próxima review de Sessão de Nome Especial é domingo. Eu não sei que filme vai ser. Mas, valeu aí por meu vir. Falou-se. Tchau. Tchau. Tchau.